Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e a gente tá indo lá pro Vista Way, que é o outro condomínio da Disney, pra poder ir no evento que tá tendo pro Super Greeters. Muitas pessoas que trabalhavam hoje receberam esse evento como se fosse parte do trabalho deles, eles vão receber pra ir, pra comer, pra pegar ônibus, mas a gente não porque é o nosso day off. Então a gente vai lá conferir o que vai ter e eu vou mostrando pra vocês o que vai acontecer. É pra ser uma celebração ao Super Greeters, eu acho que vai ter comida, vai ter todo mundo de todos os parques, como se fosse uma despedida porque nosso programa tá acabando. A gente só tem mais cinco dias de trabalho e vamos lá. Tá acabamos pensando que ia ser uma festinha, uma coisa com comidas, e não, a gente tá aqui sentado pra ter a palestra. Cadê o sorriso de felicidade? Oi! Oi! São felizes com a palestra? Muito! Muito felizes! Ah, vai começar, vai começar. Onde que a gente tá? Ah, acho que você. Eu não me achei, eu não me achei. Beijo! Beijo! A foto ali de todo mundo no começo do programa, e agora ó, todo mundo moreno, olha isso, só no bronze. É todo mundo bronzeado, é isso aí. Pra ver as marquinhas. Olha, mostra a marquinha aqui, ó. A marquinha do rumo. Essa, o calcanhar, né? Todo mundo, todo mundo. Meu maior branco, todo mundo. Sim, e o pé? Oh, gente, pelo amor de Deus. A gente vai assinando ali, ó, pra ver se a gente é pago por essas horinhas que a gente tá aqui. Gabriel, a Esperança é a última que morre. Claro. Vamos lá. Se tiver dinheiro, a gente tenta, vamos assinar. Olha, pegamos comidinha. Tem diferença entre os sabores? Acho que o do Gabe é chocolate, não. Não sei não, é igual. Não sei. Não parece que tem mais falta que vocês. É, o pessoal tá ali pegando. E a gente vai arrumar a papelinha ali, pra gente ver o bolo melhor. Acabou aqui a festinha da firma. Tamo levando aqui comidinha pra casa. A única comida que teve é bolo. Tá bom, né? Pelo menos, ó, olha o lanchinho. Só uma marmitinha aqui, né? Marmitinha, né? Agora a gente vai voltar pra casa, e lá basicamente foi eles contando de momentos especiais das pessoas que eles chamaram pra contar as histórias. E... Conta aí, Flávia. Chegou alguém, chegou. Que mais? Que mais que teve lá? Nada. Nada. Foi tudo isso. Tem que fingir que é tudo legal. A gente comeu bolo. Esse é o bucho de bolo. Tirou foto. E foi isso. É, aí ela vai trabalhar e a gente vai pra casa. Mais tarde tem um evento às 7 horas da Alice. A gente vai lá também pra comer, porque é tudo isso que a gente faz no programa. E... Gente, olha isso. A gente tá se mudando hoje. O apartamento tá todo vazio. Nossas malas. Infelizmente não é só aquela. Tem muita, 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 muita coisa. Olha isso. Ai, meu Deus. Isso porque as roupas a gente já tirou daqui. Nosso programa é pra acabar no dia... 23 de agosto, que é amanhã. Mas o último dia de trabalho geralmente é dois dias antes. Então dia 21 foi nosso último dia. O que você tá sentindo? Eu tô sentindo um pouco de tristeza assim, né? Tipo... Eu também. Por causa do programa... Tipo assim, o nosso programa não foi maravilhoso. Teve muitas coisas ruins. A gente ainda vai fazer um vídeo falando as coisas boas, as coisas ruins. Mas dá essa sensação esquisita de que... Sei lá, chegou o fim e... Não sei, é muito estranho. Nosso último dia foi ontem. Eu trabalhei das nove da manhã às cinco e meia da tarde. Eu trabalhei das onze e quinze às sete e quarenta e cinco. Onze e quinze às sete e quarenta e cinco. E aí, depois... E aí, tipo, a gente praticamente não trabalhou ontem, né? Eu dancei nas três Moved Shaked, que são as parades que tem lá. Nas três, é? Nas três. Eu fui nas três. Eu dancei na última com vocês, eu acho. É, então... Aí na última foi todo mundo junto e a gente gravou e tirou foto. A gente teve uma surpresa. Uma surpresa, tipo, muito, muito, muito incrível que... A gente foi no quarto da Cinderela que fica dentro do castelo. Sim, sim! Pra quem não sabe... Eu vou mudar de prazo aqui, tá doendo meu braço. É, pra quem não sabe, tem um quarto dentro do castelo. É a única coisa que tem lá dentro, além do restaurante e tal. É... E tem um quarto lá que é muito secreto e que ninguém pode ir. Porque as pessoas, tipo, não podem simplesmente chegar e pagar pra ir. Você tem que ser convidado pra ir. Tanto que nem tem foto de pessoas lá no... É, não tem foto. Tem foto do quarto. Sim. Mas não de pessoas no quarto. Exatamente. E aí eles convidaram a gente porque era o nosso último dia e foi bem legal. Mas aí foi isso. Aí depois a gente saiu de lá, a gente viu a Parade, que é aquele desfile que tem com as princesas, duas vezes. E acabou, gente. Foi isso. Acabou o nosso programa. O pior de tudo desses intercâmbios pra mim é saber que a gente nunca mais vai voltar aqui, sabe? Mesmo que a gente faça outro programa da Disney, mesmo que a gente more no Chermo novamente, eu nunca mais vou voltar pra esse apartamento. E essa foi minha casa por três meses. Então, tipo, todo dia eu chegava do trabalho e eu ficava feliz por estar em casa e eu ficava aliviada por finalmente poder descansar e poder dormir e poder aproveitar. E sei lá, né, gente? É muito esquisito. É muito tenso. Dá vontade de chorar. E também, tipo, a questão da Disney. Eu não sei se eu vou voltar a trabalhar lá algum dia. Eu não sei se eu quero também. Mas, ao mesmo tempo que é um alívio não ter que ir mais, dá um peso no coração, assim, porque é uma coisa que a gente se acostuma e que a gente espera tanto tempo e gasta tanto dinheiro pra vir e aí acaba. Mas é isso, né, gente? Tudo tem que acabar um dia. E agora vai ser uma nova etapa e vai ser melhor do que tudo que a gente já viveu antes. Eu espero, pelo menos. E é isso, então. Tô com medo, tô ansiosa, tô nervosa. Mas eu acredito que vai dar certo e a gente vai fazer dar certo. Muito obrigada por vocês me acompanharem em mais um intercâmbio. Muito obrigada mesmo por todos os comentários, todos os likes, todos os compartilhamentos. Vocês são maravilhosos. E é isso, então. A gente vai lá agora. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e de curtir o vídeo se você gostou. E é isso, então. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchera. Obrigada por tudo. Tchau, tchau. Amém